Fala galera, tudo beleza? Espero que todos sejam bem, professor Davi aqui e sejam bem-vindos aqui ao canal para a resolução de mais uma questão do ENEM 2020. Caderno azul, tá aqui embaixo na descrição, o link para o INEP caso você queira baixar esse material. Tá legal? Questão de número 106, mais uma questão de física nessa prova, vamos fazê-la. Questão sobre nitrostática, né professor? Isso, moçada, hidrostática. Hidrostática é tema recorrente, tá? Hidrostática. Hidrostática é tema recorrente no ENEM, se você ainda não viu, tá meio cru nessa matéria, não fica de bobeira não. Precisa de uma nota boa no ENEM? Dá uma olhada na minha playlist de hidrostática, tem aqui no canal, é gratuito, tá? Tem uma playlist de hidrostática completa aí para vocês, para fazer uma questão desse tipo, de forma muito tranquila, tá legal? Você encontra aqui também provas, né, ENEM 2019, 2018, 2017, 2016 resolvido passo a passo, valeu? Vamos lá, um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou, né? Ele te dá essa figura aqui, te diz a pressão atmosférica, o desnível aqui, né, a profundidade e tal, que o mergulhador se encontra. Durante o resgate, para evitar danos ao organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão, isso é normal, tá? Quando você mergulha, faz ali um curso de mergulho e tal, você vai aprender isso. Você passa ali um determinado tempo mergulhando, não é difícil tu perceber, tu mergulhou numa piscina um metro, dois metros, o que acontece com teus ouvidos, nariz, com a pressão em cima do teu corpo? Aumenta, né, professor? Aumenta, né? Imagina 50 metros de profundidade, a pressão é absurda em cima do teu corpo. Aí, teus veias, teus vasos sanguíneos, teus pulmões, tá tudo assim, comprimido. Mas teu corpo se acostuma com isso, sabe? Aí, se tu sobe de uma vez só, tudo isso volta ao normal, volta. E aí, pode causar danos, pode ter sangramento e tal, tá? Não se deve subir de uma vez só, não. Beleza? Se acontecer, pode ser, tu pode ser levado por uma câmera de descompressão, que é para não sofrer esses danos, tá bom? Então, durante o resgate, para evitar danos, ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão, antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão, recomendados para indivíduos na situação, e a variação de pressão. Pronto, acabou a questão, professor? Acabou. Ele te dá esse gráfico, né? Primeiro ele te dá uma figura, para daquela figura tu ver qual é a profundidade que ele se encontra, depois te dá o gráfico para tu ver naquela profundidade qual é o tempo certo, e marca a resposta certa. Tá legal? Então, vamos lá. Teorema de Steven ali. Teorema de Steven, é, professor? Isso. Para você resolver essas questões assim, você utiliza, envolvendo assim, né? A profundidade, qual é a pressão a determinado ponto e tal, você usa o teorema de Steven. Beleza? A variação de pressão é igual à densidade da água, densidade do fluido, né, professor? Isso. Nesse caso é água, tá? Então, aqui, eu vou botar aqui DA de densidade da água. Pode ser densidade da água, massa específica, né, professor? Isso. Tem livro que vai usar a letra grega, mi, ro. Isso é o de menos. Importante é você saber o que está fazendo, tá? Densidade do fluido, né, professor? Ou massa específica, isso. Vezes a gravidade vezes a altura. Pronto. Beleza? A aceleração da gravidade vezes delta H, onde é a variação ali da altura que foi dada para a gente. Esses 30 metros, você não vai usar para nada. Isso aqui está na figura, só para preencher ali a figura, da distância onde ele estava até o moçom de água, não sei o que vai usar para nada. O que interessa é isso aqui, ó. É essa altura aí, né, professor? Essa profundidade. Isso. É a profundidade que ele, nesse ponto, tá? A pressão desse ponto é igual à pressão desse ponto aqui, tá ok? Na mesma horizontal, dois pontos no determinado líquido estão submetidos na mesma pressão. Qual vai ser a variação de pressão ali, professor? Delta P ali. Vai ser a densidade d'água, que vale mil. Professor, dá para fazer pelo macete. Eu vi aqui na tua playlist que tem o macete, né? 50 metros são 5 até N. São isso aí mesmo. Enfim, vamos fazer com os cálculos também. Aqui ele está dando a densidade d'água, chamando de Rho. Não tem problema nenhum, que é mil. Vezes a gravidade, que é 10. Está ali em cima também, tá? A aceleração da gravidade, 10. Rho, densidade d'água, vale mil. E em minutos é o que a gente quer descobrir o tempo de descompressão que uma vibrador deverá ser submetida. Vezes delta H, que é essa variação de altura ali de 50 metros. Acabou, professor. Acabou. Multiplicar por 10, por mil, né? É só acrescentar zero. Aí tu bota aqui 500 mil. Tá? Newton por metro quadrado. Isso aqui está no sistema internacional, né, professor? Tá. Por quê? Porque esse, né, essa unidade e essa unidade já estavam, né? Esses dois valores aqui já estão em unidade do SI. Então a tua resposta também, o método aqui também, né? A profundidade também. Então a tua resposta também está no sistema internacional Newton por metro quadrado. No SI é chamado de Pascal, PA. Tá legal? Acabou, professor. Acabou. Lembra que o K vale mil? 500K ou 500 mil é a mesma coisa, né, professor? Isso. 500K, né, professor? Fulano tem 500K seguidores de uma rede social. Tem 500 mil, né, professor? É isso aí. Então, 500 quilo Pascal ou 500 mil Pascal, você está falando a mesma coisa. Agora olha para o gráfico lá. Vê para mim. Variação de 500 quilo Pascal. Ó, 500K Pascal. Qual o paro ordenado desse rapaz? Hum, professor Devy. É o 60, né, não? É. Eu marco 60, então. Você marca. Aqui. Tempo de descompressão. 60 minutos. Letra C. Pode marcar. Tá legal? Pra quem fez pelo macete, já sabia que 50 metros aqui equivale a 5 ATM. E 1 ATM, né, é 1 vezes 10 da quinta, né? Então, 50 ATM. 50 metros, desculpa. Deixa eu passar o macete. A cada 10 metros de profundidade, pessoal, você tem um aumento, né, de 1 ATM. Então, 50 metros de profundidade, 50 metros de profundidade, são 5 ATM. Que legal? Então, esse cara está submetido a uma pressão, devido à coluna de líquido, de 5 ATM, professor. Exatamente. E 1 ATM só é 1 vezes 10 na quinta? É. Então, 5 ATM é 5 vezes 10 na quinta? É. Ou seja, 500 mil, professor. É. Acabou, David? Acabou. 500 mil é a mesma coisa que 500k. E no final das contas, você chegaria à mesma conclusão. Tá legal? Deixa eu sair daqui e ver se tu quer pintar esse cálculo aqui. Ou esses detalhes aqui de cima. Não deixa de estudar hidrostática, tá, gente? Tem uma importante para esse concurso do Enem hidrostática. Tá legal? Beijo grande. Deixa o like no vídeo. Se você gostou dessa resolução, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.